Que cheiro de... Fall Guys? Não. Você não está olhando errado. Lucas Cordeiro, na sua essência, jogando Fall Guys, estamos de volta com o seu... Fall Guys... Esqueci que... Não sei mais nem gravar vídeo de Fall Guys. Forgadinhos, voltamos com os Forgadinhos. E olha só, mano, olhando aqui a loja, temos nada mais e nada menos que o Juju Batron. Ainda tá nessa de Juba, né, mano? Confesso que eu vou ter que comprar... Eu vou ter que gastar, desculpa, eu vou ter que gastar. Desculpa, carteira. Eu vou ter que comprar. Pronto, crédito adicionado. Vamos lá. Compramos aqui o Juju Batron parte de cima, Juju Batron parte de baixo e agora estou pronto para enfrentar todos os Forgaditos que existem. Deixa eu ver quem tem no show aqui. Temos o show principal, show de equipe e prova de passos. Vamos fazer isso aqui então. Show personalizado, entrar... What? Nossa, mas mudou, hein, mano? Eu tô perdido. Será que Fall Guys tá melhor? Pera, pera, pera. Tem alguma coisa errada aqui? Não equipou. Agora sim. E aqui os desafios. Compartilhe um abraço com dois jogadores. Fique-se em rounds de sobreviver duas vezes e ganhe pelo menos uma medalha de ouro em qualquer round de quatro vezes. Ok. Vamos embora então. Vai. Uh! Velhos problemas do Fall Guys. Não acha, não acha partida. Tô aqui já há três horas. Não, mentira. Mais um minuto e eu tô aqui. Ok. Voltei aqui para a seleção de shows. Vou botar aqui show principal e prova de passos. E é isso, tá? Vamos ver se vai achar agora. Uma hora depois. Pô, louco. Tá saindo vento pra tudo cotelado, hein? Não sei se o mapa foi mudado ou não. Faz um milhão de anos que eu não entro no Fall Guys. Deixa eu ver como tá a galerinha aqui. Aí, rapaziada. Tô de volta, hein. Respeita que agora eu sou o Jujubatron. Eu já vou mergulhando e voando, ó. Pai é brabo. Pai não esquece como eu jogo isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Como vai, ó. Ah, respeita, mano. Respeita aqui, ó, Jujubatron. Quero sair voando. Vou ter que esperar. Será que eu pego aqui? Ah, deu pra pegar aqui, hein. Ah, caramba. Que audácia. Vocês têm que derrubar o Jujubatron. Vamos. Pior que tô jogando agora, mano. Tava com uma saudadezinha de jogar. Aí, ó. Tamo puxando. Certa coisa... Certas coisas a gente não se esquece. Vamos lá. Tentar pegar aqui. Ih, rapaz. Que ventinho meio bosta, mano. Na moral. Ventinho fraco, mano. Só atrapalhou. Passar pra cá. Boa. Tamo na reta finale. Vencedor. Quer dizer, o primeiro colocado já chegou lá. Caraca, olha o vento. Vai, vai, vai. Nossa, que azar, mano. Tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Ah. Meu Deus. Mais uma, vai. Mais uma. Se eu perder, eu vou ficar muito pistola. Boa. Agora deu bom. Agora deu bom. Mergulha. Tame. Jú Batron. Caiu que nem uma batata. Vamos esperar aqui de boas. Tá todo mundo aqui em festa. Mano, pior que essa skinzinha aqui do Jú Batron tá da hora. Tô com um cavalinho aqui de gesto. Sai fora. Sai fora, sai fora, ô... Amanguês com um cavalinho na cabeça. Passamos. Lama fatal. Putz. Eu não lembro desse mapa. Evite a lama e vença o do tal que eu chegar ao final. What? Eu não joguei esse mapa. Primeira vez que eu... Ih, vai dar muito ruim. Primeira vez que eu tô nesse mapa. Ou já joguei e não lembro. Não, mano. Cara, eu realmente não consigo lembrar se eu joguei nesse mapa ou não. Eu acho que não. Ferrou. Ferrou. Vou tentar seguir a galera aqui. Teve gente que cortou o caminho e já mandaram bem. Boa. O negócio é não cair na lama, né? Tá. Tem gente que corta caminho. Nossa senhora, mano. Como que isso deu certo? Não sei. Boa. Vambora. Sobe aí, sobe aí. Vai subir aqui. Tô perdidaço. Como que tá dando certo? Não faço ideia. Segura, segura. Vamos. Ai, que medo, mano. Sai. Passa. Vamos, 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 vamos. Caramba. Vai, 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 vai. Segura. Caramba. Nossa senhora, o que é isso aqui, mano? Cai. Meu Deus. Tô perdidaço, mano. Onde é que eu tenho que subir? Tem que voltar, tem que voltar. Mentira que tem que passar por esse cano aqui, velho. Galera passa pulando. Ó, deu bom ainda, mano. Não. Tristeza. Dá pra subir por aqui? Não. Dá não. Olha a lama vindo, mano. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Ai, caramba. Não. Sai fora. Ah, vai me pegar, mano. Meu Deus do céu, vai. Vai embora. Meu Deus. Que nervoso. Ai. Meu pai amado, mano. Como que tá dando certo? Eu não sei. Não, me derrubaram. Onde é que eu tô? Não. Não. Não tem como voltar. Vou perder. Não acredito que eu perdi na linha de chegada. Mano, todo mundo perdeu. Só sobrou 13. Eu não acredito nisso. Que mapa é esse? Que difícil, velho. Eu gostei. É pena que eu vou ter que voltar de novo, F. Olha só, família. Entrou naquele desafio dos passos em falsa. Já começa do passo em falsa. Na final, que aqui, no caso, não vai ser final, né? Olha que saudade desse mapa, mano. Mano, tá me dando a sensação boa jogar falgais. Faz tempo que eu não jogo. Quem sabe eu não jogue mais, né? Vamos ver. Tá todo mundo aqui. Nossa, que... O cara tá... What? Que doideira, mano. Pô, curti demais, velho. Só tem mais um aqui. Boa, cai bem em cima do cara. É bom que dá pra salvar, né, mano? Dá pra tentar salvar. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Ah, mano. Vai vir aqui. Olha isso, velho. Eita, lasqueiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Hã, 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 hã. Boa. Nossa senhora, mano. Um já foi eliminado. Bora. Vai pulando aqui e flutuando. O que que eu fiz? O que que eu me joguei, mano? Vai dar ruim isso aqui. Consegui dar um pulinho ainda. Velho. É muito da hora, mano. É muito da hora, velho. Até eu perder, né? Até eu ficar irritado e perder. Passei, passei. Mas é muito doido, muito doido mesmo. Caramba. De novo aqui. Você é novo, cara? Aqui, vamos lá. Tentar chegar na final, hein? Não sei se são três rounds ou quatro. Eu sei que eu quero chegar na finaleira. Eita, lasqueiro. Olha todo mundo junto aqui. Eita, caí aqui, velho. Já. Enquanto vamos abrindo caminho. Tá, de boines. Vai seguindo. Vou ter que usar meus pulos poderosos daqui a pouquinho. Aí, vamos ficar aqui de boa. Dá pra dar um mini pulinho. Mas o mini pulinho também é grande. Ai, lascou pra todo mundo. Ush. O cara caiu lá pro lado. Que doideira, velho. Sai fora, manguias. Safado. Tá. Tá pulando concentrado. Oh, caramba. Não, 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 não. Um já foi. Um já foi embora. Ó o manguias de novo pra encher o saco. Maledito essa manguias. Vai ficar todo mundo aqui. Todo mundo junto. Boa. Pegar essa pontinha aí, né? Mano, se eu acertar aqui o quadradinho... Boa. Tô de boa. Dá pra ficar sustentando aqui um tempinho. Chegou tudo junto comigo. Eu vou ficar de boa. Se ele for esperto, eu e ele, a gente vai ficar de boa. Vai durar bastante. É só a gente ficar pulando de boa. É só não puxar um outro também. Eu não quero matar ele. Ele não precisa matar também. Opa. Ele tá de hack, hein. Ele tá de hack, mano. Agora a gente tem que mirar. Jesus amado. Eu vou cair. Por quê? Por quê? Só faltava um. Mano, eu tinha um monte de negocinho. Eu não consegui mirar, mano. Tentar de novo. Vai. Agora show principal. Se eu não chegar na final, esquece. Vamos tentar, mano. Putz, tô muito triste com aquela última ali, velho. Não acredito. Tava mó benzão, mano. Era o mais alto do mapa junto com o outro cara, velho. Ai, ai. Já comecei bem. Tamo indo. Tamo indo. Cheguei já na metade do mapinho. Mano, esse mapinho é meio chato porque ele é grande, né, velho. É interminável. Ih, botaram os pirulitão. Tem que cuidar. Oh! Me atrapalhou. Tem que cuidar com os pirulitão aqui, velho. Os caras vão puxar ainda, mano. Bora, vem, pirulitão. Tame. Sai fora. Vamos. Nossa, carregou, hein. Eu vi. Ai! Vai ter que levantar. Oh, o pirulitão tá atrasado. Conseguindo. Deu tempo. Pirulitão lento. Chegamos aqui, rapaziada. E aí? Vambora, vambora. Antes que dê ruim. Gira, gira. Nossa, que saudade do gira. Gira, gira, gira. Estou de volta. Vamos lá, hein. Faz mó tempão que eu não jogo gira, gira, velho. Tá cheio de jujubatron junto comigo. Vamos meter os pulos aqui. Boa. Me levaram de arrasto aqui já, velho. Boa. Dá-lhe pulinho. Dá-lhe mais um pulinho. Não sei se vai valer a pena isso. Ser levado de arrasto. Até que eu tô lembrando bem as paradas, mano. Pensei que tínhamos esquecido mais aqui. Sem chinelada na cara. Seguimos. Aqui sempre foi tranquilo de passar. Eles botaram esse negócio aí, mas é de boas, né? Vamos. Espera a chinelada. Não! Tomei chinelada. É possível. Vambora. Bora. Vou tentar passar pelo meio. Não é o certo, mas... Nossa, que sorte, mano. Agora espera passar ali o pirulitão e vambora. Segura o jujubatron, mano. Vai dar certo aqui de pegar aqui ainda? Vai, vai dar certinho. Olha aí, ó. Deu bom, mano. Agora mostra quem tá jogando com controle e quem não tá jogando com controle. Pegaram a cauda? Mentira que estão jogando isso ainda. Não acredito. Vou perder. Com certeza vou perder. Nossa, velho. Faz mó tempão que eu não jogo isso. Os caras me jogam pegar a cauda aqui. Os caras querem me destruir, velho. Ah, nem encostou. Ainda existe isso, mano. Tá de sacanagem. Nossa senhora. Nossa, tô apanhando demais. Vai, vai, vai. What? Como é que não pegou, mano? Bora, bora, bora. Mano, eu tô agarrando e os caras não estão pegando. Ô, mano. O que que tá acontecendo com esse botão de agarrar, velho? Tá louco, mano. Dá muito nervoso esse mapa. Vai tomar banho. Ai, caramba. Vai dar ruim isso aqui, velho. Onde eu tô indo? Pior lugar de todos. Meu Deus do céu. Que perigo, mano. Que perigo. Que perigo, velho. Vai, bananinha. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, acaba, acaba. Acaba, 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 acaba. Passamos. Passamos e eu passo bem. Ai, ferrou, família. Botaram o rock'n'roll aqui pra acabar com a minha esperança de chegar na final ou ir mais longe. É jogo de equipe, mano. Ah, não. Eu caí na equipe amarela, velho. Não é possível. Só pode ser piada. Para de me puxar. Os caras tão puxando, mano. A equipe azul tá atrás. Tô lá na frente. Tentar evitar que fique aqui do lado. Vamos ver se vai ajudar. Boa. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado. Bora, bora, bora. Vai, martelão. Não atrapalha a gente. Boa, martelão. Agora tem que torcer pros outros martelos lá e não atrapalhar também. Ai, caramba. Pai, deu certo. Nem acredito. Nem acredito. Meu Deus, o azul noscou demais. Passamos. E chegamos na final. Cheguei na final hoje. Nem acredito. Anéis frenéticos. Dios mio. Vambora. Ninguém me segura. Caraca, mano. Depois de tanto tempo, jogar logo nessa final aqui é triste. Essa final é difícil, mano. Bom, pelo menos eu acho, né? Cuidado aqui com a galera. Trollzinho. Sai fora. Dá espaço. Me respeita. Boa, vem pra cá. Dá pra puxar ainda. Caramba, mano. Meti um empurrão ali. Quase que eu me dei mal. Bora. Esse carinha que eu puxei. Cuidado. Ih, caiu um, hein. Caiu um. Vamos pra cá. Vamos cá. Vem cá, Jujubatron. Join a equipe aqui, mano. Bora pra cá. Tamo de boa. Caiu mais um. Só ficar tranquilinho aqui mesmo. Tamo de boa por enquanto. Pra cá. Vai começar a ficar mais rápido. Tá ficando tenso já, na real. Velho do céu. Cuidado, 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 cuidado. Boa. Mano, que... Ei, ei, ei. Que isso? Começou a dar uns bugs na tela, mano. Na tela. O que que tá dando? Tá travando, parece. Estranho. Bora pra cá. Vai. Ui, pensei que ia embora. Como é que o carinha não caiu do lado ali? Vocês viram, né? Não caiu ali agora. Tá todo mundo junto. Tá atrapalhando demais. Quatro eliminados. Tamo durando até cinco. Tem uns que parece que vou... Quase que eu fui embora. Quase que eu fui embora. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Vambora, vambora. Vem pra cá, amigão. Vai pra cá, vai pra cá. Ai, ai, ai. Vem pra cá agora. Jesus amado. Tá muito tenso. Nossa. Caramba, velho. Caramba, velho. Respira, respira. Quer dizer, não respira. Vem pra cá. Tá difícil. Podia ficar assim pra sempre, né, mano? Podia ficar assim pra sempre. Fui puxar o cara, me dei mal. Parabéns. Lucas sendo o Lucas, na sua essência. É isso. Não quero ver quem ganhou, então. Dane-se. Quero ver quem ganhou, não. Eu perdi, então acabou. Não quero ver quem vai levar. Voltamos com o Fall Guys. Não quer dizer que vai ter mais, tá? Pode ser que sim. Pode ser que não. Confesso que eu gostei de jogar depois de tanto tempo. Então pode ser que eu grave outros vídeos, sim. E é isso. Os forgadinhos estão aí. Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.